Eu quero mostrar o rotor, virado para o norte, vira para o Brasil agora. Atenção, eu vou virar para o Brasil. Estou com 30 graus, agora estou com 60 graus, 90 graus, 120 graus, agora estamos a 150 graus. O Canadá já desapareceu e vai aparecer só o Brasil. Cadê os canadenses? Já sumiu. Volta lá para o Canadá. Mas o microfone está longe agora. Ué? Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. É claro, foi. Para o Brasil.